Pessoal, beleza? Aqui é o Carlos, estou de volta para gravar mais um vídeo para vocês Mais um vídeo react No vídeo passado do react do Freeza, do PlayerTaus Eu tinha dado uma sugestão da gente reagir a um rap do 17 E vasculhando aqui pela internet eu encontrei alguns raps Que foram não pelo PlayerTaus Mas alguns outros raps fizeram homenagem ao número 17 E eu vou reagir ao rap do Taquero Então vamos ver junto como é que ficou Quem gostar, curta, compartilhe e se inscreva Como se sente agora que despertou o número 17? É relembrando os tempos dele de vilão A primeira parte Antigamente no mundo da linha do tempo presente O número 17 e o número 18 não fizeram tanto terror Mas essas imagens são do futuro de Tranks Em que ali eles eram seres psicopatos E o número 17 sempre foi superior ao número 18 em força Matar é meu ofício Toda vida eu extermino Mino e exanuliar o inimigo padece Não terá salvação perante o 17 Anos se passam, mudam o código binário Agora fazendo certo em resposta ao meu passado De ofício protetor, luto por quem não consegue Se entrar no meu caminho eu darei o que mereço Tripla, faça, oculta, que esternido Tô falando aí Que isso, hein? Que isso, hein? O universo está enxogo Não ligo pra besteira Desculpa se não te atura É que não tô pra brincadeira Não temo entidade Desculpo pronto pra batalha Estrutura que não alcança Energia ilimitada No combate até o final Supero a evolução Não tem metamorfose Mas o poder sempre em expansão Salvar meu ofício A maldade eu externo Gostei, antes dela matar meu ofício Agora salvar meu ofício A maldade eu externo A frieza no olhar O inimigo padece Lutando pela paz Tô de ser sete É, essa mitada dele sobre a Nirasa Pra mim foi a melhor de todas Bom, gostei demais da versão do Takeru Ele foi muito feliz de conseguir Comparar a antiga face do Nirasa Número 17 atual E dando esse contraste Entre o que ele era e o que ele é hoje Muito, muito legal mesmo Parabéns pro Takeru que fez Existem até outras versões Mas eu gostei muito dessa versão do Takeru Enfim, essa foi a minha reação Pra mim, nota mil Na versão do Takeru Ficou uma homenagem Perfeita ao Número 17 O que foi o melhor personagem Desse último arco Então pessoal, muito obrigado Quem gostar, curta, compartilha e se inscreva